E aí? Oi, como é que vocês estão? Tô bem, acabei de tirar uma pátio sua também. E aí? A gente tá com frio, na verdade. Com frio, eu sou uma doente, eu não sento frio, né? Só bate. Nossa, eu tô tremendo os queixos aqui. Ai, desculpa, eu te fiz botar essa roupa, a mulher só pra tirar foto. Não, mas vale a pena, vale a pena, vai ficar bonito. Você quer também depois? Mas e aí? Como é que vocês estão? Ah, eu tô bem, quer dizer, eu tô mais ou menos, né? Agora que eu tô desempregada. Putz. Saí da polícia, agora eu tô... Ah, vira a dedinho de emprego, não tá fácil, viu? Você também tá desempregada? Então, ambas. Sofrido. Complicado. A roupinha do Papai Noel é o quê? Alugada, né? Se comprar, não tá dando, não. E pra piorar, o Papai Noel ainda deixa esses presentes desembrulhados aqui, né? E complica. E você, como é que tá? Tudo bem? Eu entendi a cantada. Parabéns, dede, dede. Foi bom, gostei, gostei. Me veja bem. Vocês pegaram no ar aí? Eu peguei. Eu não peguei ninguém, quer dizer... Não, pera. O quê? O quê? Eu também não peguei ninguém, não, mas eu queria estar pegando uma pessoa aí. Caraca! Eu tô achando que tá uma jogando direto pra outra aí. O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Não, pera, o quê? Não, calma. Pera. Tu falou que não pegou ninguém e tu falou que não pegou ninguém, mas tu queria estar pegando uma pessoa. Sim, eu queria estar te pegando uma pessoa que eu tô tirando uma foto. É que tu perguntou se a gente tava pegando no ar, eu não tava pegando nada. Não, é porque eu falei que... Não, na verdade foi ela que falou que tava pegando ninguém, aí tu foi e falou também que não tava pegando ninguém. Calma, gente, minha bunda tá coçando. Eu tô percebendo. E aí depois ela foi e falou assim que além dela não tá pegando... Pera aqui, minha bunda também tá coçando. É, minha bunda tá coçando um pouco. E aí depois tu falou pra ela que queria estar pegando alguém que tu tirou foto. E tu tava tirando foto dela, não foi? Exatamente. Gente, como é que eu ganho essas asas também? Você tem que comprar uma loja. Você foi bonzinho o ano inteiro? Você não foi bonzinho o ano inteiro não ganha nada. Eu queria ganhar de presente, eu queria ganhar de presente. Eu fui, eu sempre fui um menino bom. Sempre fui um menino bom? Então o papai não vai te dar. Eu não tô cutucando nada de novo, tá estranhando isso aqui. Então faz o seguinte, se você for uma pessoa boa... O ar fica seco. Daqui a pouco você pega no saco do Papai Noel. É o quê?! Mas e aí, vocês estão aqui por alguma campanha, alguma parada assim que vocês estão aí de Mamãe Noel, é? Não, eu acho bonitinho. E o que vocês duas são? São tipo amigas, primas? A gente tá fazendo tipo book de Natal. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Eu sou amiga dela, desculpa, desculpa, Peter. Não, não tô... Como assim, infelizmente? Não, não tô comendo cachorro quente, mas não tô comendo cachorro quente. Não, mas eu também preciso. Eu queria ser sua namorada, né, mas... Quê? Pera, quê? Bora, bora. Não, mas eu vou lá mesmo. Pera, vocês duas estão namorando agora? Bora, bora. Mão! eu tenho um contrato de exclusividade com quem eu tenho um contrato aí tu tem contatinho quem saiu você eu saí mesmo boladão fiquei sabendo eu também saí só para te avisar já tô sabendo já também quatro quase rápido meu irmão a gente tem que montar um time é isso só de né é isso aí é porque olha só é porque eu vou ficar um tempo parado sabe eu e eu sou ratinha de trocadilho então eu tenho que caraca era tu que tava fazendo a lojinha aqui antes de ontem foi tu que derrubou dois cara caralho tu é a braba mesmo a braba caraca a gente tava ali como tava trocando de roupa né tava passando pelo amor eu vi uma um barulho de tiro eu falei pô vou lhe dar uma bicada para ver o que que tá acontecendo cheguei lá caraca uma pau quebrando mano tira para tudo que é lado ela foi começou a como eu tô fazendo isso aqui não véi não fiz isso não não fiz isso não isso aqui é meu bug do meu sistema meu deus vai ter no meio da loja o que que ele falou que está no meio da loja e dali a pouco você começou a fazer um negócio ali não eu tenho eu tenho eu tenho um problema aqui ele tem um ponto ele tem um ponto ele tem um ponto errado ele não tá eu fiz aí mesmo só que foi com as pessoas viu e aí mano toma aqui o seu vale vale o que vale entrosa como que eu te empurro desculpa o pé da árvore ali ó mas aí é bom trabalho para vocês duas aí valeu obrigada espero que dê tudo certo que ela comecei a pegar as cantadas que tu tá jogando no ar eu espero que dê tudo certo entre eu e essa garota aí tu olha pra mim quem é tu que eu não conheço olha pra mim tá de chinelinha aí tá com frio não mano tá de chinelinho o anjo e o mano preciso gadear aquela ali as duas ali eu acho que elas estão namorando e tem que trocar de roupa também a cidade também sei lá tá vazio mas chega final de semana acho que a galera folga ou tira sei lá mano troca roupa vou trocar acho que eu vou de luz em galera o bolso não sei que ele tá arrumando sem sentar como bolso mas ele tinha falado para a gente entrar para fazer alguma coisa mas troca essa roupa que agora tá tá fei tem cara e eu tô com dinheiro só 14 3.800 3.800 dá para brincar mano que dá para brincar aqui deixa eu ver olha só dá para colocar um e moletom e não dá para colocar um e é mano com na orelha tem uma motinha style então oi que chegou roupa nova Ó Braba, combinou com o cabelo ainda Eu vou lançar um A calça da Adidas aqui Style O tênis, vou só trocar pra jogar pro lado Não, volta, volta, volta Cadê o tênis? Joga pro lado, coloca aí branquinho Pronto, é isso Pica-se Era o Dogão, será que era o Dogão que tava trolando? A gente podia fazer umas baguncinhas Oh Dogão, se estiveres escutando Estou afim de fazer uma baguncinha Caso esteja entre nós Dê um sinalzinho Insano Vou ser sequestrado, não vou Pô, mano Vai ter que ser de lua Olha que perigo Esses carros aí A cara disso aqui A cidade tá vazia, mano As minas não estão ali mais O Boltz tá um Mas tá um como o Boltz Porque se ele estiver como o Boltz Eu vou pro Luan, galera O que vocês acham? Mano, meu chat tá totalmente O Boltz pegou O Boltz dominou a ilha Que ilha, mano? Tem uma ilha? Morro também tá vazio Vixe Maria Efeito do final de semana, viu, galera? O que é isso? O que é isso? Vai O que é isso? É ruim, já fica aqui mesmo Oxi Tentinho não, hein Caraca 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 Caraca, hein, moça, você tá bem? Eu tô bem, eu tô bem Tem certeza? Só escorreguei aqui, entendeu? Caraca Deixa eu ver o que rolou aqui, tá aí Alô? Que 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 O que aconteceu a gente Pra mim, primeiro? Tá porra Ai, eu acho que tem alguém atirando em você Ai, eu acho que tem alguém atirando em você Ai, eu acho que tem alguém atirando em você Ai, eu acho que tem alguém atirando em você Ai, moça Vai embora Opa O senhor pode dar uma licencinha aqui? Tá aparecendo a queda que eu tenho por você Ah, maravilha O senhor pode se afastar aqui? Que mentira Valeu Aí, moça Cuidado aí que tá tendo uns tiros aí, hein É, eu tô vendo, meu querido Se fosse você acelerar, você matou isso Ah, mas se eu acelerar eu não vou sair muito do lugar mesmo Tá ligado? Ela não corre nada Entendi Ah, pera aí Eu acho que é o sinal que eu pedi Aí, meu mano Aqui é o Connor Preciso de mais um sinal pra gente fazer Quem sabe uma baguncinha Eu não aguento mais ficar no tédio Não tem nada pra fazer, tá ligado? Mas pode ser sinal um pouco menos agressivo, tá ligado? Que existem sinais assim Ai, que susto Caraca, eu perdi uma oportunidade, hein Pô, mano, tô testando Não tem nada pra fazer aqui Tô mal à toa Você vai, a próxima Você vai, pra mandar pra moça É a seguinte Você vai falar assim Aê Me chama de saudade Deixa eu dar uma aperta no seu peito Que isso, parceiro? Tá maluco? Ela é policial? Ela é me encher de tiro? Não, não Não precisa ser pra ela, não Pode ser pra qualquer outra Eu tenho uma ideia melhor, pô É o seguinte Eu vou tentar conquistar uma gata, tá ligado? Vou cantar ela E aí vou falar assim Que, pô O que você acha de namorar com um mágico? Aí ela vai falar Que é como assim um mágico Ela vai achar que é uma cantada normal e tosca, tá ligado? Aí eu vou e falo assim Quer ver? Eu sou tipo Harry Potter Aí eu aponto pra um lugar assim E aquele lugar explode, tá ligado? Porque tu vai explodir pra mim Aí ela vai ficar assim Caraca, ele realmente é mágico, tá ligado? Fechou Fechou Dá pra fazer isso Me segue aí, então Então vamos Vou te ajudar Já é Fica vendo, fica vendo Nesse frio eu tô de regata, certo, certo Pô, não é possível, mano Pô, não é possível, mano Tenho muito orgulho de você Sempre vou ter meu petito Tô tentando, né, parceiro Mas tá complicado Puxa, no grau No grau Ela faz assim, ó Tá vendo aí, mano, não é possível, cara Vamos troca de moto Ah, parceiro Já não tem dinheiro pra isso não, tá ligado Essa moto aqui Eu peguei do Cleiton Que Cleiton? Ah, emprestada Que arma o trampo pra mim Saquei, mas tá curtindo Ah, mas titãzinha brava Dá pra dar uns graus Aí, mas deixa eu te falar Tu viu uma mina aí, hein? Não vi não Tinha umas minas tirando foto Ali na praça Ali, não sei se tá lá Já, já, vou lá Aí, lá Vamos fazer o tour da casa Isso que eu ia falar Galera, eu vou gravar o vídeo, mano Esses dias eu também tava ajudando minha mãe pra caramba Com as coisas que faltavam na casa pra decorar e tudo mais E agora a casa tá com 60% Mas já dá pra fazer vídeo, tá ligado? Só que eu não sei se eu mostro a casa toda Se eu fico de boa Se eu não mostro Tô pensando ainda, mano No banco, no banco No banco ali da praça No banco da praça Amiga? Aí, moça, beleza? Voltei Oi! Não, não Tenta mais Tô continuando Tô continuando É, eu tenho que tirar Tá fazendo um book, né? Irmão, assim Ah, moça, essa aí vai aparecer sua calcinha É, tá aparecendo a calcinha dela É Moça Deixa eu mostrar uma parada pra vocês Não olha, não Opa, salve E aí? Então Você vai fazer pose também? Não, não quero fazer pose não, pô Tô tranquilo É porque eu nem curto muito foto, na verdade Você é tímido? Põe um casaquinho, moça Calma aí, calma aí Amiga, sai daí rapidinho De cabelo roxo, baile na árvore Eu na árvore? É, baile na árvore Quem é tu de cabelo roxo? Olha pra mim Sou eu, sou eu Cruze de braços Qual teu nome? Meu nome é Conor, e o teu? Meu nome é Maria Joana Prazer aí, Maria Joana Já pode parar de falar, Conor Tu tem ciúme, é? Não, não, já pode parar de falar Porque eu não quero a sua boca mexendo aberta na foto, né? Ah, perdão, foi mal Deu-lhe um taxadão O que é taxadão? É o que a gente recebeu direto Mas aí, mas aí Moço, com licença Oi Pode falar? Não, vai, vai, fala O que eu queria falar pra vocês? Eu queria falar que eu sou mágico, tá ligado? Hum E que eu queria mostrar a mágica pra vocês Pra, pô, quem sabe impressionar vocês aí um pouco e tal E gostar do meu talento, sacou? Uhum Vocês querem ver a mágica? Eu quero Eu quero Beleza Eu curto mágica Saquei, ó Me fala um lugar dessa praça que tá aqui aos nossos olhos Que você quer que eu faça uma explosão Mas tipo, não uma explosão de... Mas uma explosão tipo assim Tá ligado? Como é que é essa? Mas tipo Não, não, é outra Eu quero um Em cima da roda gigante Em cima da roda gigante? Isso O menino é um gênio E aí, gostou? Tô em choque? Pera, deixa eu ligar pro Batman Tá ligado Cara É sério isso? Tem uns cachorros aqui dentro desse banco, né? Tá latindo aí Não pode ter que o cachorro morder, né? É Cara, você quer segurança do banco? Eu? Não, o cachorro Ah tá, deve ser, deve ser Mas aí, curtiram a mágica? Eu curti, faz de novo Eu curti, faz de novo Mas aí, tipo Você quer uma mágica Que vai fazer os carros ali E pro lado? Aí a polícia vai vir atrás de mim E vai prender por magia Não vai não Só você percebeu Depois nós faz uma mágica E faz eles esquecerem da tua primeira mágica Ele tem um ponto, viu? Se for mágico bom Você faz uma mágica E sai da prisão Tá E o que que vocês acham De eu fazer uma mágica Então naquele cara parado ali Pra ele dar uma voadinha? Porque pelo menos ele vai voltar Agora os carros Vai tá tudo bagunçado ali, né? Eita, chegou outra pessoa Você tem um ponto Você tem um ponto O que que tu acha? Pode ser dele, então? O de cabelo aranjado? É, vou ser O de cabelo aranjado É, espalha aí, pô Vai O de cabelo aranjado Tá Caralho, saca, saca, cara E ele não sabe nem onde veio Meu Deus E eu continuo rindo aqui, tá ligado? Finge de bobo e ninguém sabe Não, não Eu não tô nem demonstrando minha emoção Fala que tá falando da roupa das meninas Então Tá não Tá falando da nossa roupa Pode dar ali mesmo É, se eles vieram falar alguma coisa Fala que você é doido Mas não sabe fazer Viu o que que fez isso aí, não Fala que foi Deus Excelente, viu? Curtiram? Curtir, curtir, curtir Ô, me ensina mais o que você faz Também quero fazer Você quer que te ensina? Eu quero Pô, mas isso é tipo Meio que uma particularidade minha, tá ligado? Entendi, entendi, entendi O mágico não pode revelar seu segredo, né? O mágico nunca pode revelar E foi isso que aconteceu ali? Oi? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu ali? O que aconteceu? O que aconteceu? Vocês viram? Não Não O que aconteceu? Conta pra nós Não sei Eu fiz alguma coisa Deixa eu te falar Esse mano tomou um raio na cabeça, cara Caraca Nossa, mentira Mano, ele tomou um raio na cabeça, velho Nossa, mas você tá bem? Pensa pro lado bom, velho Pensa pro lado bom O raio não cai duas vezes no mesmo lugar Como é que você virou o Benjamin Batão? Caramba, é o como, mano? É, parceiro, beleza? Mano, todo mundo mais de roupa do que Aí, de cabelo laranja Vai ali pro meio da rua Levanta o braço três vezes Vê se vai cair o raio duas vezes no mesmo lugar Não, não, não Tô de boa Ô, ô, vocês querem ver que caiu um raio aqui agora? Não, negativo Aqui não Aqui não, tô tendo medo Aí, estão sabendo de onde tá rolando uma festa Alguma coisa assim? Quero conhecer gente nova, tá ligado? Mas peraí, peraí Pause aí Você falou pra ver se o raio cai duas vezes Como você sabe que caiu um raio? Eu não sabia não Porque você disse, você acabou de falar Conor, tu quer conhecer gente nova? Quero não, mano Tipo Tu disse que queria, desgraça Ué, tá muito confuso Tá ligado? Gente nova Gente Sai daí, desgraça Gente nova é tipo Vai me xingar? Menos de vinte anos, é isso? Não, não é menos de vinte anos É porque é como Meus amigos, foi tudo pro cinema hoje Tá todo mundo namorando e eu tô como Na merda, tá ligado? Aí eu tava como Pensando em sei lá, tá ligado? Ô, então, mano Eu tô pior que você então corrigir Eu cheguei faz uns dois dias Não tem nem amigo Mano, então Amigo no cinema É verdade Se você tem amigo, já tá bom É Eu cheguei e tem uma simônia Então, ontem eu tava lá na garagem Parou um carro do preto do meu lado E falou sobre uma tal de ilha aí, mano É, mano Eu fiquei sabendo dessa ilha aí O que é essa ilha aí? Ah, eu sei o lugar Eu sei o lugar onde é, mano Eu sei o lugar onde é É, mas falaram que é difícil assistir Falou que não é todo mundo Não, eu faço acesso Não, eu faço acesso Não, eu faço acesso Vou ver de goleza essa ilha aí Ó, meu Você é bonzão, viu? Fica em cima Fica em cima da moto aí Que eu vou marcar pra tu aqui um negócio Tem que ser muito corajoso pra ir nessa ilha Mas tá ficando doida, é? Tá queima Não, fica... Pera aí, pô Ó, tu vai só sentir uma coisa diferente Pega o GPS Pega o GPS da moto aí Deixa ele bem pequenininho Tipo, como se fosse... Sai, sai Caraca, você desceu da moto sozinho Nem entendi nada Eles vai achar que foi você agora Todo mundo achando que eu sou o maior mago agora, tá ligado? Agora eles vai achar que foi você que jogou o raio neles lá Caraca, agora é bom que todo mundo vai com metade de mim Vai achar que, pô, tem super poderes de uns caramba Mas, pô, não tem mina aí na cidade, né, mano? Eu acho que elas estão trabalhando, não? Vou até colocar um óculos boladão aqui Você não tem frio, não? Eu não tenho frio, não, pô Eu sou o Jacob É sério isso? É, pô Sete horas da manhã, véi Foi a primeira coisa que fez na minha cabeça Então... Então, tem um pessoal nessa ilha aí, entendeu? E que ilha que é essa aí? Me explica Então... É uma ilha lá que os caras dormem Que eu tô conversando no meio do aberto com ninguém, não? Ah, quem nunca teve um amigo imaginário Que atira a primeira pedra? É, faz sentido Tu tem um ponto E aí? Tá falando sozinho aí, garoto? Tô falando sozinho, não Tô falando com esse cara aqui Que cara, rapaz? Esse cara aqui que tá do meu lado Você não tá bem, não, garoto? Eu tô falando com ele Fala aí com ele, mano Fala que tu tá aqui do meu lado Aí, mano, eu juro que tinha um cara aqui do meu lado Tô passando vergonha, mano Tô passando vergonha, não, parceiro Você tá bem pra dirigir, mano? Você quer que você ia no hospital? Eu juro, pô, eu juro Não adianta, ele não vai conseguir me ouvir Só você me escuta Ele não tá me escutando, ele não tá te escutando, não? Não Você tá doidão, mas peraí Aí, mano, tu não tá escutando ele, não? Não, tem de fã não É o bigodinho desse cara Fim pra porra, vai lá O bigode dele? Não, 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 não Qual é, parceiro? Esse bigode aí Ele que tá zoando aí, né? Eu não Qual é? Vai zoar meu bigode, não? Não foi eu, não, foi ele Tu não escutou, não? Hã? Foi ele, pô Tá zoando meu bigode? Tô zoando, não Foi ele Ah, beleza Foi ele Ah, deve ser um cara que eu não consigo Eu não encontro, que ele fala, né? É Mas é isso aí, boa sorte Valeu aí, parceiro Tamo junto Ele vai vindo de mim ainda Vai achar que fui eu Certeza Eu acho que ele machucou Aí, mano, tu tá bem aí? Caralho, que cica foi o meu, velho Não fui eu que tá aqui, não Deve ter sido meu amigo Tá me torcendo, velho Aí, eu acho que eu vou roubar tua moto, inclusive Ah, beleza Não, não vai te louco, não Você melhorou rapidinho, né? Aí, mano, a gente podia fazer umas maldades aí, hein? Esse negócio da ilha aí Eu tava lá vendo lá Tinha quatro Power Rangers lá agora Mas o que eles tão fazendo nessa ilha? Então, nessa ilha aí Os cara tem uma plantação de droga lá, entendeu? E aí, os cara fica trabalhando lá, vendendo droga Mas como é que faz pra chegar nessa ilha? Como que a galera tá sabendo dessa ilha? Ah, eu acho que vem as informações do Boltz aí, viu? O Boltz tá lá Pô, nem conheço muito esse Boltz aí, não Você não conhece o Boltz, não? Não Nossa, nem faça questão, cara Esse cara é um merda, viu? Esse cara é brabo, é? Ah, filho, eu vou te falar Que a última vez que eu trombei com ele Eu só não matei ele Porque ele tava com o Mexicano E o Mexicano é legal O Mexicano, eu acho que eu conheço ele, pô É o que anda com Jamaica É, é esse aí mesmo É esse aí mesmo A única coisa que eu não gosto do Mexicano É que ele fica me chamando de papi Papi? Papi? É, fica desse jeito Aí eu tenho que toda hora Ué, porque ele tem um afeto, né? Ele curte você Não, não, não Ele não me curte, não Ele faz isso aí só pra pedir pensão mesmo Ah, tô ligado Tô ligado Entendeu? Ai, cansei, cara Gastei muita energia agora E agora? O que que nós vamos fazer? Pô, nem sei, mano Pra falar a verdade Eu acho que essa cidade aí Tá todo mundo pelos prédios aí dormindo Tá ligado? É, pior que não, viu? Sério? Tem muita gente Não, tem muita gente acordada Hum, a gente pensa aqui O que a gente pode fazer Eu não sei se o CJ vai brotar aí hoje Tá ligado? O CJ? É Você não tem o telefone dele? Ele não tá por aí, não Ele não tá? Tem que ligar pra ele Tá não, tá não Ah, então fodeu Pera que eu tô tentando pensar em alguma coisa A não ser que você queira ir lá conhecer ele Mas lá é perigoso, viu? Pô Eu queria, velho Não tô fazendo nada mesmo? É que você não conhece o Boltz, cara E eu não gosto de conversar com ele Mas eu tenho o número dele Mas pô Vou ligar pra ele do nada E vou falar o quê? Ah, falou o seguinte Teve um cachorro Que passou seu telefone pra mim E falou que você era um cara Que poderia me apresentar Uma tal de ilha Mas e se tu Me leva lá E fala assim Que eu sou teu amigo Pra tipo, sei lá Só pra eu conhecer dessa ilha Porque se eu ligar pra ele do nada Se esse cara for realmente perigoso Ele ainda vai querer me matar, né? Não, mas se você falar com a minha amiga Ele não vai querer não Mas a gente pode ir lá Vamos lá Já é Quer ir na minha motinha? Você pilota Já é Eu não tenho carta Ah não, tu pilota Eu não tenho carta É porque vai ficar meio estranho Um cachorro aqui, tá ligado? Ué Não entendi É, até que não ficou tão estranho não E agora? A gente vai pra onde? Ah, é verdade A gente tem que pegar um barco Um barco? É Então tem que ir pra uma praia? Aqui Pronto Bom jet ski Aí, eu sei que deve tá mó adrenalina aí atrás Mas fica tranquilo Ixi, acho que a polícia tá querendo parar a gente Acho melhor parar Mas eles nunca vão parar a gente É É que você tá na contramão Ah é? É É Tem que parar Eu acho Ai, policial Eu só parei Porque eu tive piedade Porque senão Você não ia me alcançar nunca Ai, tô achando que esse policial nem queria parar a gente não Ele só tá de resenha mesmo Tô achando que ele gostou do seu tênis É É possível o senhor desligar a moto, por favor? Pô, era só ter pedido É só pedir Eu já pedi Não, pediu não Pediu não Falei a segunda vez Mas tudo bem É possível o senhor Se eu tô falando que você não pediu É porque você não pediu, entendeu? Você não me estressa agora não, policial Que eu tô com frio aqui Por favor, cedera na moto Os dois da moto Com as mãos na cabeça Por favor, encosta ali Não vou, Deus Com a mão na cabeça, por favor E encosta ali Tô com a mão na cabeça Trau, ele não tá cooperando não É sério isso, caralho Ele falou mão na cabeça Eu tô com a mão na cabeça Tô errado? Bota a mão no focinho aí, Calvo A mão no focinho? É As mãos nas orelhas, hein Encosta na parede Pronto, tá no focinho, doutor Ué, você falou pra pôr a mão no focinho Ah, então bota a mão na orelha Tá a mão na orelha? É Na minha não, na tua Ah, mas você não explica Que droga, viu? Então, encosta os dois, por favor Na parede ali Caraca, parceiro Que cana Tá difícil Aí, mano Tu tá devendo alguma coisa pra policia Meu nome é Conor E o teu, policial? Meu, é o soldado Charlie Harper É o seguinte Sabe o motivo da abordagem? Como que é o seu nome? Charlie Harper Porra, mó gringo Gostou, né? Então, é o seguinte Sabe o motivo da abordagem? Não Não É, o senhor tá com uma mochila aí Que o senhor não deveria estar usando Não Quem disse? Pois é Quem disse? Caraca, cachorro Como que eu não pensei isso antes? E é o seguinte Nessa situação aqui Eu vou precisar estar Revistando os senhores Esqueci ele? Tá bom A primeira coisa que você vai fazer Você vai ligar aí Pro prefeito Fernando Collor Que foi ele que Me deu o alvará Pra usar Exatamente Você não sabe Quem que é o prefeito da cidade? Não Ele deu autorização pra usar Porque eu levo a minha ração aqui Entendeu? Ah, entendi É, mas tem outras bolsas Que você é melhor pra evitar Então, mas Se o Fernando Collor falou Vou falar o que pra ele, cara? Fala que ele tá errado Ele tá errado? Não Ele tá errado? É, lógico Existe lei Se ele não pode falar Contra a lei Ele tá errado Só que ele pode oferecer um alvará Você sabe disso também, né, doutor? Não Você tem um alvará aí? Sério Eu tenho Tá aqui, ó Cadê? Não Ele tem um alvará Ih, essa assinatura aí Tá, não sei não, hein Ah, isso aí Aí não é comigo, doutor Se você quiser pegar aqui Bora lá no cartório lá Pra fazer o... Como é que fala mesmo O negócio lá? Autenticação? É, não É só pra verificar, né Porque tá aqui, ó Autenticado no cartório Entendi É, mas continua Com a mão na cabeça, por favor Eu vou estar precisando Revistar os senhores Que esse é Não E já vamos liberar Vocês senhores não tendo nada Mas por qual motivo? Mas por que tu vai me... Que os senhores estão usando Uma mochila Mas eu acabei de mostrar Um alvará Te expliquei Como que aconteceu E você... Exclusivo da polícia Entendeu? Tá bom É só isso, meu tio Fica de corre Tá bom Revista aí E depois você anda Pela sombra, viu, doutor Acho que ele tá te ameaçando, hein, doutor Então nada É porque eu sou o Kama, né É normal Ai, cachorro Ele vai me revistar também Acho que eu vou sair correndo Não, não Vou ficar tranquilo O senhor tem umas coisinhas aqui Que eu não deveria Tá entendendo? O senhor está sendo... Vai ser algemona Caralho Não Não Ah, não E o senhor continua Com as mãos na cabeça Por favor Pô, doutor Não pegou aqui, não Que isso Ué Essas algemas aí Não funcionam nas minhas patinhas, não, né, doutor Deixa eu algemar aqui Vou amarrar, então O senhor está sendo preso de cúmplice De cúmplice, não, 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 doutor Pera aí Exatamente Você nem me revistou Vou amarrar Mas é meu amigo É meu amigo Diga pro que tu antes Que eu digo com quem tu és Ah, não está funcionando mesmo, não, doutor Revista aí, revista aí, então Pô, pode revistar, pô Fica à vontade É que eu não tenho polegar, né, doutor Então não vai funcionar, não Até tem, mas é curtinho Mas, beleza Você pode chegar próximo à viatura aqui Opa Central, os indivíduos da Fagio Estão com dinheiro sujo Lockpick, PSL Os indivíduos não, pô Até a TV Ele mandou chegar perto da viatura O que foi? Na Jeep aqui, por favor É o quê? Caraca, é sério que a gente vai ser levado em cana? Pois é Aí, cachorro, faz alguma coisa Vou estar colocando o senhor aqui dentro da viatura Cuidado da cabeça Mas, relaxe, velho Eu vou estar colocando o cinto no senhor Tá bom Pô, mas é meu amigo Flack Eu acho que dá pra ter gasolina aí, doutor A moto é minha, pô O senhor pode me acompanhar aqui Como que é seu nome? Meu nome é Kono Vai nem me revistar, não? Vai, só que lá na DP Mas lá na DP, por quê? Você pode se aproximar aqui, por favor Caraca, eu furo Alguém pode abrir a porta aqui desse lado? Por favor Abre aqui Pode se aproximar um pouquinho Foi? Qual é, cara? Eita Chamei já o mecânico pra trazer o galão Isso, vou estar colocando o cinto no senhor Aí, eu acho que essa polícia Essa... Blank Esse tá sem gasolina na viatura, cara Tá sem gasolina na viatura, meu Deus Meu mecânico já pra trazer o galão Meu Deus do céu Deve ter vazado aí no... Mas se vazar é porque tá furado, né? Como que é o número dos senhores? Por favor, cora aí Quem mais? Com o nome do dog? Dog Dog Beleza Oi, gata Você tá preso já? Fala, Maitê Mas, Jôme, você já tá preso? Eu É, se eu tiro o carro da cima da calçada Ah, tá Então, esse aqui já não é mais uma abordagem Só pra avisar, né? Já tá se realizando uma apreensão Tchau, amigo Valeu, com Deus Deixa eu ir pra cá, por gentileza Que o senhor botar o senhor no veículo Puta aqui, Mario Vocês chamaram o mecânico, mas não chamou pra moto, não, né? Não, ele vai... Eu mandei trazer o galão e o geng Olha o cachorro, tá botando Botar o senhor no veículo aqui Já é Passar o cinto de novo Não, cara É sério, cara Sai rápido, né? Aí, eu acho que eu saí do carro de novo Se querer... Porra, tô lá A porta tá estragada Vai cansar aí, doutor Aí, policial Acho que essa porta aqui Ela tá com aquele botãozinho de ejetar aqui Que eu não tô conseguindo ficar aqui, não Depois que ele fez o zip Bota ele aí, bota ele aí, ranhado Será que vocês vão poder Se a moto dele até dever? Não faz o zip Faz o zip aí de novo Tô achando que é o cinto mesmo O cinto deve tá com algum problema O que faz esse zip Que faz esse zip CLEC É esse carro aqui que tá sem gasolina, amigos? É, isso mesmo Vai o seguinte, isso Vou botar ele na outra viatura aqui Na outra? Isso, isso É Já é Isso daqui, ó Deixa eu botar o senhor na viatura aqui Passar o 5 Segui lá, ô Leva aí Deixa eu nascer as lá Deixa eu E eu vou ficar aqui Só que o mecânico tá passando a ser devido Dá pra levar lá já, ô, ranhado? Vai, cara Vai, cachorro Vai dar tudo certo Aí, mano Isso tudo por causa da minha motinha Nem precisava de lição de viatura, pô Vocês são em dois aí? Sim Entrei Ah, foi sim Cuidado com ela É xodózinho, hein Demorou, pai Vamos tomar cuidado Aqui, ó Aí, cachorro Vai ficar tudo bem Pra gente, vai Puta, é o cachorro mesmo Meu Deus Será que você deu um totózinho Pra ele pegar um Não, não, não Essa aí é minha moto Minha moto Dá pro totózinho Pouca situação Eita, acho que tem uma explosão lá pra trás, hein Nossa Pô, acho que agora vocês vão sofrer as consequências De ter prendido a dupla dinâmica Acho que só falta você pra ir embora Você sabe que você não vai correr muito tempo, né Se eu fosse você, me soltava aqui Fudeu E aí, qual que são suas últimas palavras? Tu tá nervoso? Tu tá em choque? É porque eu acho que a DPL é pra lá Tu tá dando até voltinha Só porque seus amigos faleceram Rota nem Caralho Caralho Eita, quem tá tirando? Eita Caraca, furou o pneu do carro E aí, tranquilo? Como é que tá? Aí, doutor, um policial ali foi dormir, hein? Acho que tava cansado no plantão Que isso, que? O que que tá acontecendo aqui, doutor? Tem como tirar aquela veiatra ali e virar aqui? Não, tem não, tem como você tirar o seu veículo dentro da DP Opa, dentro da DP? Não tô dentro da DP não, pô Tá, tá sim Tô? Tá Esse helicóptero tá fazendo o maior barulhão O que que foi, doutor? Algum problema aí? Não, tô tranquilo Não, nada, não Tô tranquilo Ô, bonita a arma, hein? É legal, não é? Você gostou? É, é legal Bonita, bonita Ah, nada É que eu trabalhei naquele... Você já assistiu filme Mibes? É um Mibes preto, sabe? Já, já, já Ah, então foi Tava trabalhando lá Ah, sim Aí é lembrança só Mas não foi nada, não É só enfeite Ah, sim Entendi Vou guardar aqui pra não deixar o senhor Pô, acho que a gente tinha que abaixar a carga horária Desses policiais aí Os caras tão indo a mimir cedinho O que que tá acontecendo com esse helicóptero aí? Tá acabando a gasolina dele? Acho que tá acabando a gasolina dele É a habilidade Eu acho que tá acabando a gasolina do helicóptero Ele foi embora Acho que ele escutou e preferiu sair de perto Acho que ele foi no Macarril Por que que você tá preso, Connor? Sei lá Me prenderam aí Porque eu tava andando numa motinha E falaram assim que não era boa o suficiente Pra andar nessa cidade É sério isso, policiais? Sério Não, eu nem sei de nada Eu não sei de nada Você não sabe? Eu estive aí, ó Inclusive, eu estive Você vai estar me devendo uma viatura nova, viu? Eu? Acabei de chegar, pô Ah, não Quem que foi que trouxe ele até aqui? Sacando Então Era um policial que tava dentro desse carro aí, tá ligado? Agora eu acho que ele tá dormindo ali dentro Ah, eu acho melhor soltar ele, né, policiais? Não tem... Ué, você vai prender ele por quê? Não sei O oficial que é responsável tá vindo aí, ó Não sei O oficial responsável que tá vindo aí, ó Hum, tá bom Com todo o tempo do mundo É esse aí? Boa sorte Você que era a primária aqui? Eu de quê? Espero que resolva a amiga Pelo jeito A noite foi boa ontem, hein? Andando toda assada desse jeito aí, ó Quem era a primária da Fágio? Vamos lá no tempo aqui, tá? Tá Aí, policial É porque, pô, tô na correria braba Se vocês não sabem o que aconteceu Eu tenho como me deselgemar aqui Não sei, Tom, não tô entendendo Nossa, essa roupa aí é bonita, viu? É que eu nem sei por que que eu tô gemadão Tem como tirar aí? Do... Do... Do Will Smith, entendeu? É, quando eu trabalhei com ele no Mib Ah, tô ligado, tô ligado Pode tirar a pulseirinha do cidadão aqui, ó Ah, não tô entendendo não Deixa eu estacionar meu carro direito, doutor Tá, positivo Porque tá parado aqui, porque eu... Troca a tag, caraca, eu não troco a tag É, acho que você tá ali, viu? A primária aí não apareceu, então você tá ali Eu não sei qual crime que você cometeu Eu não vou te prender por causa que eu não sei Eu não sei o crime que ele cometeu Não sei Pô, eu não cometi crime nenhum, não, pô Foi só por causa da minha motinha ruim mesmo Mas eu vou lá, então Tamo junto, né? Peraí, peraí, peraí Opa Eu não posso prender alguém pelo crime no qual eu não sei Tá vendo? Aquele policial ali falou mesmo Se o oficial responsável que realizou a prisão não está na DP e não responde a raid Eu não tenho... É complicado Eu vou ter que ir lá, então Não tenho É isso Que barra do cantinho? Era uma faixa Uma faixa Alguém apareceu Após, vou dar ré aqui, doutor Não dá multa, não, né? Opa, se você quiser pegar tua faixa ali, pode pegar tua faixa ali, ó É porque não tem que... Opa, jogo de bola, liberou a minha motinha ainda Não, vou pegar sua motinha, não Depois você vai prender de novo por causa dessa porra aí É, deixa ela pra lá, então Já deve estar como, lombrada Eu acho que os policiais passaram mal no meio do caminho É, eu acho que eles tiveram problemas aí Até com rádio, que eles não conseguiram passar nem a comunicação É, é verdade, né? Olha aqui A mimira Eu acho que ele vai ficar mimindo Ele ficou cansado do meio do caminho e decidiu dormir É, pô, essa... Mas você viu que a moto dele tá preta igual a viatura do outro cara lá? É porque o sol tá muito forte, né? Aí acabou Nossa, olha o tanto de gente Caraca, o que aconteceu aí? Caraca, o que é isso, véi? Aceitou? Meu Deus do céu Caraca, todo mundo dormindo, tá todo mundo cansado Nossa, lá Só eu que não tô com sono Certeza que foi aquele galão ali de gasolina que explodiu É, deve ter sim Será? Ah, certeza, viu? Ó, vou lá, viu? Aproveita aí Valeu, valeu Acho que já... Caraca, véi Que situação Todos os policiais que estavam envolvidos na parada acabou dormindo Tava com cansaço Tava com cansaço ele, certeza Pelo menos eles foram encontrados ali dormindo, né? Ainda vai ter que parar lá no plantão porque que tava dormindo Ah, então A hora que você saiu dali Ele falou Não, pode ir Você não... Eu falei com o Fernando Collor aqui Então não tem problema com você não Eu falei Ah, beleza Aí eu busquei meu carro Fui ali pra saber que tava acontecendo A live da Loki Faltam oito minutos pra live da Loki, galera Faltam oito minutos pra lá no plantão